Reagindo às reclamações de que a empresa Águas de Santiago tem sido alvo relacionadas com a faturação dos serviços, sobretudo as estimativas, a diretora comercial da ADS adiantou que a empresa vai, a partir do mês de fevereiro, implementar o calendário da leitura dos contadores, com o objetivo de melhorar os seus serviços e o relacionamento com o cliente. Laura Moreira explicou que as estimativas só são feitas quando não se tem acesso ao contador ou quando estão parados ou avariados. Entretanto, admite que algumas estimativas podem ser feitas fora do parâmetro da média do consumo. De um modo geral, para minimizar os constrangimentos que temos tados a ter sobre as estimativas, a ADS informa que durante o mês de fevereiro todos os clientes vão receber um calendário de leitura anual. Para os clientes que têm contadores internos, solicitamos a entrega de leitura através do e-mail comercial e do contato telefónico. Nós passamos a cada casa do cliente através do leitor e o leitor entrega ou pode afixar no contador, se tem espaço no nicho do contador ou propriamente ao responsável da casa. Quanto ao aumento nas faturas, esta responsável adianta? Nas faturas da ADS constam algumas variáveis, nomeadamente a tarifa de água, saneamento, tarifa fixa e IVA. Quem estipula a tarifa aplicada nos serviços referidos é a Agência de Regulação Económica, pelo que a ADS simplesmente aplica aquilo que está regulamentado. Entretanto, se nas faturas entregues da ADS constam alguma tarifa diferente daquilo que está regulamentado, solicitamos a comunicação nos nossos balcões para melhor esclarecimento. Laura Moreira aconselha ainda os clientes a procurarem mais informações junto da Agência de Regulação Económica sobre estas variáveis.